Bem-vindo ao Casa e Companhia, novidade pra você! Esse foi recém-inaugurado aqui no Shopping Central Plaza, na Vila Prudente. Casa e Companhia tem tudo pra você decorar sua casa. São lojas, você tem negociação. Aqui eles facilitam em 5, em 6, em 7 e até 10 vezes pra você levar móveis bonitos pra sua casa. Tem salas de estar, salas de jantar, dormitórios, peças decorativas. Você vai encontrar de tudo. Móveis infantis, inclusive tapetes, pisos. Aproveite, porque aqui você vai fazer um bom negócio, vai decorar sua casa assim com bom gosto, vai encontrar várias formas de pagamento e o Central Plaza Shopping é super fácil. Aqui você vai encontrar na Avenida Doutor Francisco Mesquita, número 1000, continuação da Avenida do Estado, na Vila Prudente e acesso pela Inhaia Mello, juntas provisórias e fica próximo ao Viaduto Grande São Paulo, que é o viaduto conhecido como Viaduto da Vila Prudente. Qualquer dúvida, você pode ligar pro telefone 6914-0422. E claro, tem uma promoção melhor que a outra. Aqui você sempre está ganhando. Aqui, casa e companhia.